Toda namorada que aceita apanhar porrada do namorado Está a estagiar E quando casar será efetiva Porrada para sempre Se no namoro já te batem No casamento esperas que Sai lá meu Vão te matar Vá espera Chega bem para tu em casa e só quer te bater E até as vizinhas já reclamam Mulher bem bonita tá sem castiga pra quê Se existe embuete homens que te amam A tua família ainda te precisa Se o homem não te quer Não sei lá por quê A tua família ainda te precisa Se o homem não te quer Se obriga por quê Assim mesmo tá bom Assim mesmo tá bom Vídu tá vê Papa tá batem mama Assim mesmo tá bom Assim mesmo tá bom Vídu tá chorar Papa vai matar mamã Mana, 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 mana Le devolve a chave dele Mana, mana, mana Sai lá su da casa dele Mana, 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 mana Le devolve a chave dele Mana, mana, mana Sai lá su da casa dele Vai lá su da casa dele Mana, mana, mana Le devolve a chave dele Mana, mana, mana Sai lá su da casa dele Controla O amor deixou de matar o ódio O ódio começou a matar pessoa Denunciem a violência Porque essa atitude não é boa Perda a vergonha pela vida Não a vida pela vergonha Fala mesmo tão te bater Polícia vai lá lhe detém O homem que tem bué Descaba na cadeia Vai sofrer bué Perda a vergonha pela vida Não a vida pela vergonha A tua família Ainda te precisa Se o homem não te quer Não sai lá porquê A tua família Ainda te precisa Se o homem não te quer Se obrigar porquê Assim mesmo tá bom Assim mesmo tá bom Vídu tá ver Papá tá batendo mamã Maná, mana, mana Le devolve a chave dele Maná, mana, mana Sai lá su da casa dele Maná, mana, mana Le devolve a chave dele Maná, mana, mana Vai lá su da casa dele Maná, mana, mana Le devolve a chave dele Maná, mana, mana Maná, mana Vai lá su da casa dele Maná, mana, mana Mori gang music Obrigado.